Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Túlio, sou professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão da ginástica. Mas antes da gente falar sobre esse contexto de divisão, vamos fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na semana passada. Primeira pergunta eu fiz aqui para vocês foi a seguinte, descreva com suas palavras o que seria a ginástica geral. Deixei para vocês aí esse desafio, essa pesquisa para fazer. E a ginástica geral é um conceito de atividades que engloba tanto as práticas competitivas como as práticas não competitivas da ginástica. Na nossa segunda pergunta, eu pedi para vocês escrever também com suas palavras o que seria a ginástica de condicionamento físico. A ginástica de condicionamento físico é aquela ginástica que traz consigo exercícios físicos voltados para a melhoria da saúde, a melhora, a reorganização corporal, você conseguir também fazer com que a sua saúde fique melhor, você tenha um melhor desempenho dentro de alguns contextos fisiológicos. Terceira pergunta foi o que é exercício físico. E exercício físico é toda atividade que ela é planejada, ela é estruturada dentro de vários contextos. Esses contextos podem ser tempo, velocidade, frequência. Então toda aquela atividade física que você pensa, que você estrutura, que você organiza, a frequência, a intensidade, o peso, a quantidade de repetições, ela vai se tornar o seu exercício físico. E, por fim, a quarta pergunta, que foi quantas e quais são as formas que ocorre o gasto energético. E aí os gastos energéticos, eles podem acontecer de cinco maneiras. O tempo que foi dedicado ao descanso, o tempo voltado para atividades laborais, para atividades do trabalho, tá? As questões também das tarefas domésticas que vão ser realizadas ali no dia a dia, elas geram sim um gasto energético. Atividades voltadas para o lazer, aquelas atividades ali do tempo livre, que a gente faz para se divertir, né? O que a gente faz para descansar a mente, tá? E o envolvimento, né? Com atividades esportivas, com programas de condicionamento físico, ou seja, quando a gente vai para a academia, quando a gente vai para natação, hidroginástica, para o pilates, todas aquelas atividades que a gente está fazendo ali, dentro do contexto esportivo, ginástico, no contexto de dança, de lutas, elas também geram um gasto energético, um gasto significativo, tá? Então, são essas as cinco formas que a gente vai, no nosso cotidiano, ter um gasto energético. Bom, entrando no nosso tema de hoje, sobre a divisão da ginástica, a ginástica, ela pode ser dividida em dois conceitos, tá? A gente tem aqui o primeiro conceito de divisão da ginástica, que é a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. A ginástica competitiva, ela vai ser composta pela ginástica acrobática, pela ginástica de trampolim, de mini trampolim, tá? Mini trampolim acrobático, pela ginástica artística. Então, são elementos da ginástica, são alguns tipos de ginástica que vão estar ali compondo a ginástica competitiva. Já a ginástica não competitiva, ela vai trazer alguns elementos, como a ginástica de contorcionismo, a hidroginástica, a ginástica laboral e a ginástica localizada. São aqui alguns exemplos da ginástica não competitiva que eu trago pra vocês. Outro conceito, tá certo? Da ginástica é o conceito da nossa amiga Elisabeth de Souza. Ela vai trazer essa divisão da ginástica um pouco mais completa, né? Um pouco mais densa. Ela vai nos trazer a ginástica como várias propostas. Primeiro, como a de condicionamento físico, aonde vai englobar situações como ginástica localizada, a ginástica aeróbica, a ginástica voltada para o ambiente de academia, musculação, estepe. Essa ginástica de condicionamento físico, como eu falei, ela tem como objetivo a melhoria das capacidades físicas, né? E também a reestruturação corporal. Além disso, temos a ginástica de competição, tá? Igual a gente já falou antes, ginástica artística, a ginástica rítmica desportiva, acrobática, ginástica de trampolim, tá certo? São alguns exemplos das ginásticas de competição. A ginástica fisioterápica, que vai trazer elementos como reeducação postural, né? A questão da postura global, tá? O iso-threatening e a sinesioterapia, tá? São elementos da ginástica fisioterápica. Além dela, temos também a ginástica de conscientização corporal, que vai trazer questões bioenergéticas, a biodança, a yoga, o tai chi chuan, que são práticas aí realizadas principalmente das civilizações orientais, né? E a ginástica de ginástica de demonstração, que é a ginástica geral, que é essa ginástica que a gente vem estudando, principalmente no contexto escolar, com maior frequência. E aqui, pessoal, pra gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu deixo pra vocês mais um exercício, mais uma atividade de fixação, tá? Eu quero que vocês tirem um print da tela, copiem no caderno, rapidinho, tá certo? É as seguintes perguntas. Em linhas gerais, quais as diferenças entre a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva? Então, o que que você percebe das diferenças entre essas duas práticas, tá? Cite tipos de ginástica competitiva, que você conhece, pode ser aqueles que a gente viu na aula de hoje, pode ser outros, e também cite exemplos de ginásticas não competitivas, que vocês conhecem, que vocês praticam no cotidiano, no dia a dia de vocês. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, desejo a vocês uma boa atividade, a gente se encontra na nossa próxima aula, um grande abraço e até mais!